Olá galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Basta em FUTINATO vendo pra vocês mais um vídeo dessa vez O vídeo é do UFL Jogo da empresa Strikers Que está com um lançamento previsto para os próximos meses E uma notícia que vocês queriam muito Que vocês estavam ansiosos Perguntando em vários vídeos E eu falando, galera calma Já a Strikers vai trazer a resposta pra vocês Beleza? Então é o seguinte O segundo Open Beta vai ser lançado em Agosto Lembrando que a gente já está no dia 24 do 6 Então Agosto é logo ali Menos de 10 dias Menos de 8 dias Dias não, 6, 7 dias Uma semaninha a gente já está lá em Agosto Beleza? Então eles vão fazer como? Mesmo formato e condições E você vai continuar jogando com o seu clube A partir do primeiro Open Beta Dato e detalhes completos em breve Fiquem ligados Então o que acontece, galera? Como eu havia dito pra vocês A Strikers, ela ficou bastante satisfeita Com os resultados do seu primeiro Open Beta Muita gente testando o jogo Muita gente curtindo Aproveitando Cara, mais de 1 milhão de downloads Quase 10 milhões de partidas jogadas Então assim Final que foi um teste massivo E um teste que muita gente aproveitou Além disso Lá no próprio aplicativo Se vocês procurarem nas lojas de aplicativos Lá de vocês O FL vai ter lá o aplicativo Em que ele mostra sobre as sessões de teste Como eu havia dito As sessões de teste do Closet Beta voltaram Eles melhoraram algumas coisas Que nessa Open Beta Ainda não estavam boas O jogo tá melhorando Vou dar um exemplo Aquele Finesse Shot O chute com curva Que vários chutes Entravam na primeira Open Beta Já vai estar corrigido isso Então assim Fico feliz bastante disso De ver que tá vindo E a gente vai ficar aí Curioso pra saber a data Espero que venha logo Pra gente testar Fazer aquele fim de semana Você já sabe né Jogando Curtindo e aproveitando E principalmente o legal É que a galera vai continuar jogando Com o clube do primeiro Open Beta Então você que foi lá Montou seu timezinho aí Tava arrumando ele Você pode ter certeza Que você vai continuar com ele Pra você testar Possivelmente com mais mecânicas Possivelmente com mais fluidez Nas comemorações Mais fluidez na gameplay Então assim É uma evolução constante Que o jogo tem certo Aí por exemplo Você É Ei Você aí que está assistindo o vídeo Você já olhou se deixou o like? Vou esperar Um Dois Três Deixou o like? Valeu my little friend E se puder Observa também Se você está inscrito no canal E também com as notificações ligadas Que ajuda demais no crescimento Agora bora voltar pro vídeo Porque Temos que Falar Cada vez mais Do assunto do vídeo É Observa né Vários comentários aí Das pessoas Sobre né Aqui tipo assim ó O cara montando o time dele Com o Mbappé Cristiano Ronaldo Vini Júnior Messi A galera mostrando os times que continuaram Então assim E aqui uma pergunta né É tipo assim Se vai ter alguma mudança Ele falou que vai ser um Uma build Atualizada né Com update Então o que eu posso falar A vocês galera É o seguinte Que A gente vai ter Uma Como eu posso falar Novidades né No EFL E principalmente Que isso Dá Nos dá A ideia A ideia Não sei contar vocês Mas me dá a ideia De que Tendo essa segunda Open Beta O jogo deve chegar Em agosto Deve chegar Ou no final de agosto Eu acredito Que essa beta Seja no início É agosto E outubro Acredito que Agosto e outubro Deva ser A data limite Pro lançamento do EFL Então A partir de A partir dessa Aliás outubro não galera Eu acho setembro Setembro ou outubro Vamos colocar setembro ou outubro Porque aí pode ser Que ela até antecipe Seja em setembro Nova atualização Que aí vai começar A nova temporada europeia Lembrando que agora A gente está Naquela Parte de férias né Mas Por que? Por conta da questão da Eurocop Copa América né Que são Estão 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 ocorrendo né Uma no Estados Unidos A outra na Alemanha Aí os jogadores Vão ter um tempinho de férias Acho que menos de um mês E depois os clubes Já voltam A carga total né Com as contratações Com as negociações Então acredito Que seja mais ou menos Nessa época E você? Está curioso Para jogar o EFL? Aguarde que Acho que a gente está Bem perto De ter o lançamento Do jogo Se você jogou A Closed Beta A primeira Open Beta Deixe aí embaixo Nos comentários O que você achou Se você gostou Se você não gostou E vamos que vamos E qualquer novidade Eu irei trazer Aqui no canal Beleza galera? Tamo junto Aquele abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau